Você está ouvindo FA Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará, FA Produções. Apresentação e direção, Fernando Arrins. Levando ao mundo a palavra de Deus. FA Produções. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e Fim de bondade. Aqui estamos mais uma vez, Senhor. Apresentando mais um programa Saudosa Lembrança. Aqui, diretamente aqui dos nossos estúdios, aqui da FA Produções. Amém. 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 Graças a Deus. Muito boa tarde, povo de Deus. Olha nós aqui novamente, juntamente com todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Para juntos apresentarmos mais um programa Saudosa Lembrança. É hoje dia 24 de janeiro de 2022. Mais um dia que fez o Senhor. Por isso estamos aqui nesta tarde regozijando e nos alegrando sempre no Senhor. E para você, meu querido, para você, minha querida, que vai chegando neste momento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no programa mais ouvido de todo o estado do Ceará, que é o programa Saudosa Lembrança. E para você que vai chegando neste momento, meu querido, minha querida, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e vem conosco até 5 para as 3 da tarde. Que hoje teremos o nosso quadro As Santas Escrituras, onde vamos ouvir belíssimas reflexões da Palavra de Deus. Vamos ter também o quadro Recordações Inesquecíveis, ouvindo lindos louvores aqui na nossa vitrola musical aqui da FA Produções. Para você que deseja também solicitar o seu louvor, que nós possamos rodar aqui na nossa vitrola musical aqui da FA Produções. Coloquem aí nos comentários que nós iremos te atender, meu querido, te atender, minha querida, com muito prazer, com o seu louvor aqui na nossa vitrola musical no quadro Recordações Inesquecíveis. Vem com a gente, vem conosco até as 5 para as 3 da tarde, que o nosso programa Saudosa Lembrança já começou. Vem com a gente, povo de Deus! Muito bem, queridos, agora são exatamente 13 horas mais 29 minutinhos. Vamos agora para o quadro As Santas Escrituras, aqui no nosso programa Saudosa Lembrança. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vocês agora estão no quadro As Santas Escrituras. Vamos ouvir a primeira reflexão de hoje do nosso quadro As Santas Escrituras. Vamos ouvir a reflexão de hoje e voltaremos já com muito mais para vocês. Vem chegando conosco e fique conosco até as 5 para as 3 da tarde. Ele chegou, ele chegou, ele chegou como chega a primavera, ele chegou e foi logo afastando o longo inverno da humanidade. Ele chegou, ele chegou, ele chegou e foi logo afastando o longo inverno da humanidade. Ele chegou e os irmãos se encontraram e se abraçaram, ele chegou e nasceu perdão. Os inimigos se perdoaram e se amaram, ele chegou e chegou como chega a primavera e viveu um maravilhoso dia de verão. Ele chegou e as flores apareceram pelos caminhos, flores de sua bondade, flores de sua ternura, flores de seu imenso amor. Ele chegou e os irmãos se estão aqui e se amarraram, flores de sucesso, flores de sua ternura, flores de sua ternura, flores de sua ternura. Ele chegou e com ele a canção da doce paz, canção que se ouviu nos desertos, nas sinagogas, nas montanhas, nas praias, nos palacetes e nos cacebres. Mas ninguém percebeu o outono chegando O outono daquela vida querida, daquela vida amada Havia botões transformando-se em flores E cantava-se ainda a pensão da paz Quando então veio o triste inverno E ele se foi Ele foi amando Ele foi perdoando Ele foi prometendo Falando de uma eterna primavera E de um jardim onde as flores jamais murcharão E onde se cantará para sempre A pensão da paz A pensão da primavera Muito bem queridos, está aí então Vocês acabaram de ouvir a primeira reflexão de hoje Com o nosso querido pastor Elias Maia Abrindo de início aqui o nosso quadro As Santas Escrituras aqui no nosso programa Saudosa Lembrança Agora 13 horas mais 32 minutinhos Vamos agora para o quadro Recordações inesquecíveis Vamos agora para o quadro Recordações inesquecíveis Você sabe quem eu sou? Muito bem queridos Vocês agora estão no quadro Recordações inesquecíveis Nesse momento Onde vamos recordar A primeira canção do dia Nosso quadro Recordações inesquecíveis É a primeira canção do dia Que nós vamos recordar No quadro Recordações inesquecíveis Vamos ver quem é que vai cantar Vamos ver quem é que vai cantar Hoje Nosso quadro Recordações inesquecíveis Vai ser com o nosso querido cantor Cícera Nogueira Do LP O Homem das Mãos Furadas Lançamento de 1985 Pela gravadora manancial O povo de Deus E a canção que nós vamos recordar Para o nosso Enelho espiritual Nos queridos e amados irmãos No quadro Recordações inesquecíveis Aqui do nosso programa Saudosa Lembrança É a canção Por título Perder para ganhar Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza É melhor servir a Deus Do que o mundo Abandonar Portanto Tem que perder Para ganhar Portanto Vamos recordar Essa belíssima canção Para o nosso Enelho espiritual Vamos recordar Aqui com o cantor Cícera Nogueira Por título Perder para ganhar Do LP O Homem das Mãos Furadas Os irmãos Posicionam aqui Deixa eu Desmarque mais A câmera Né Deixa eu desmarque mais O caixa aqui Para os irmãos Verem A capa E o hino rodando Deixa eu tirar Aqui a cadeia Do meio Vamos nesse momento Recordar a canção Por título Perder para ganhar Vamos Descione aqui Um pouquinho Mais a câmera Não é Pronto Aí Eu creio Que dá Para vocês verem Não é isso Meus queridos Amados irmãos Dá para vocês verem Cantor Cícera Nogueira Ali E o disco Já posicionado Para ser rodado Nesse momento Pronto Ok Não é Seja muito bem-vindo A minha querida Entrada Laís Moura Não é Vamos nesse momento Aqui Recordar a canção Por título Perder para ganhar Do nosso querido cantor Cícera Nogueira Deixa eu Pronto Aí Pronto Vamos lá Vamos Ouvir essa belíssima canção Perder para ganhar Do nosso querido cantor Cícera Nogueira Aqui no nosso quadro Recordações Inesquecíveis Vamos Vamos de louvor Voltaremos já Com muito mais Para vocês É necessário Renunciar Os teus desejos Os teus anseios Renunciar Para o nosso querido cantor Para poder se aproximar De Deus É necessário Renunciar Se tu és um bravo Tem que ser manso Para morar no céu E ter que ser manso A própria pro Jesus Ele é o filho de Deus Tem que renunciar Para o céu chegar Para morar no céu Para morar no céu Se tu és um bravo Por abandonar Tem que perder o mal Para ganhar Tem que renunciar Para o céu chegar Para morar no céu Se tu és um bravo Se tu és um bravo Por abandonar Tem que perder o mal Para ganhar É necessário Renunciar Quando és meu bravo Caloniado Ao invés de falar Ficar calado Para vencer E o pecado É necessário Renunciar Quando és traído Quando és seguido Entrega tudo O teu antigo E creia Ele resolve Que tu és um bravo A melhor maneira Tem que renunciar Para o céu chegar Para morar no céu Tio do Pai Tem que perder o mal Tem que perder o mal Para ganhar Tem que renunciar Para o céu chegar Para morar no céu Tio do Pai Tem que perder o mal Tem que perder o mal Para ganhar Eita maravilha de Deus Meus queridos e amados irmãos Está aí então Vocês acabaram de ouvir Esta belíssima canção Por título Perder para ganhar Do nosso querido cantor Cícero Nogueira Aqui no nosso programa Saudosa Lembrança E Nos próximos blocos Nós vamos ouvir Mais canções Para o nosso Elegre espiritual Aqui no nosso programa Saudosa Lembrança Meus amados e queridos irmãos Para vocês que vão chegando Nesse momento Vamos chegando E vamos compartilhando E fique conosco Até as 5 para as 3 da tarde Que agora nós vamos Para o nosso Apoio cultural E voltaremos já Com muito mais Para vocês Meus queridos e amados irmãos Vamos para o nosso Apoio cultural E voltaremos já Com muito mais Para vocês Não saiam daí Povo de Deus Que a gente volta Já já Não saiam daí Que a gente volta Já já Nós vamos agora Para o nosso Apoio cultural E voltaremos já Com muito mais Para vocês Lançando aí Povo de Deus Que a gente volta Já já Na web brasileira A melhor opção Rádio Prisma E você A parceria Que já Desce Que a gente volta E aí O que a gente volta É perfeito Para a limpeza pesada Já para a limpeza delicada Chama o amaciante Concentrado Não importa o tipo de limpeza Pode voltar conosco Produto de limpeza João Melhor que há Para o seu dia a dia A igreja evangélica Assembleia de Deus No Ceará Foi fundada Aos 20 dias Do meio de julho De 1914 Na fazenda Alagoinha Município de Itapajé Pelo esforçado Pastor Adriano De Almeida Compartilhe o povo de Deus Compartilhe o povo de Deus Vem chegando Vem compartilhando Fique conosco Até as 5 para as 3 Valecido no Rio de Janeiro Em 1968 Em Fortaleza A partir de 1922 Foram dirigidos Cultos nos bairros De São João do Tauá E Cocó Porém A organização oficial Da igreja Verificou-se No dia 7 de setembro De 1929 Tendo em sua primeira sede A rua Santa Teresinha 146 No Arraial Moura Brasil Cede-se o primeiro pastor O irmão Antônio Reto Barros Enviado Da igreja Em Belém No Pará No dia 6 de outubro De 1961 Referido o pastor Transmitiu o pastorado Da igreja Ao irmão Julião Silva O qual Por sua vez No dia 1º de maio De 1932 Foi substituído Pelo pastor José Teixeira Regre Contando A nova igreja Apenas 42 membros E alguns Congregados José Teixeira Regre Era homem De alta visão espiritual E preparado Por Deus Para a tão importante missão O trabalho Florecia Maravilhosamente Tornando-se É necessário mudar O local De culto Para o bairro Do Benfica Onde funcionou Em salão alugado Até o dia 13 de setembro De 1935 Quando foi Transferido Para a rua Tereza Cristina 673 Prédio Que em 1936 Foi comprado Para a igreja Pela importância De 25.10 Em 1941 O velho galpão Foi demolido E no dia 1º de maio De 1942 Foi inaugurado O primeiro tempo central Sendo motivo De grande alegria E regozio espiritual Para todo o povo de Deus Com o crescimento Do trabalho Tornou-se Absolutamente necessário A construção De um grande Magistoso tempo Cuxa inauguração Verificou-se Na tarde No dia 7 de setembro De 1957 Tornando-se Até então O maior acontecimento Registrado Na história Do povo pentecostal Do Ceará O pastor José Teixeira Reino Após longo E profundo O pastorado Foi chamado A estar com o senhor No dia 5 de dezembro De 1960 Sendo substituído Pelo pastor Armando Chaves Corrê Que aqui esteve Até o dia 7 de fevereiro De 1962 Data em que Transmitiu cargo Ao pastor Emiliano Ferreira da Costa A igreja Assembleia de Deus Em Fortaleza Conta atualmente Com 12.800 membros Dividamente Arrolados 70 congregações E subcongregações Assistidas Por 3 partores 6 evangelistas 13 presbíteros 125 diáconos E 500 auxiliares Da palavra Que dirigem Pelo rodízio 200 cultos Por semana Funcionam 72 escolas Dominicais Com 500 professores 6.500 alunos E mantém Trabalho De circo De oração E organização Das irmãs Voluntária Em todas As congregações Como também Associação Filantrópica Evangelica É conhecida De utilidade Pública Um programa Radiofônico Semanal Campanha De evangelização Escolas primárias E centros Sociais Quanto ao trabalho No interior Encontra-se Em plena Prosperidade 142 Pastores E evangelistas Ganhando Almas Para o Engrandecimento Do reino De Deus Ao nosso Deus Pai Toda glória Honra E louvor Amém Muito bem Meus queridos e amados Irmãos Estamos de volta Para o segundo bloco Do nosso programa Saudosa Lembrança Você que ouviu O nosso apoio cultural Continue conosco Povo de Deus Não corra não Povo de Deus Corra não Que temos mais De Deus Para a minha vida E para a sua vida Em nome de Jesus Agora 13 horas Mais 47 minutinhos Vamos agora ouvir A segunda reflexão Com o nosso Querido Saudoso Pastor José Gomes Moreno Vamos ouvir Para o nosso Eleio espiritual Nesta linda Mensagem Do nosso Querido Pastor José Gomes Moreno Aqui no nosso quadro As Santas Escrituras Inocência Você sabe quem eu sou? Veja se você acerta o meu nome Eu sou a maior criminosa do mundo Eu sozinha matei mais homens e mulheres Que muitas guerras do mundo Mudei muitos homens e lúcia Em animais irracionais E felicitei milhões de lares Transformei muitos jovens esperançosos Em parasitas inúteis Preparo para milhões O caminho da miséria Do abismo e da desgraça Destruo o fraco Enfraqueço o forte Já imaginaram como eu me chamo? Pense Eu amo um laço para o inocente Quando ele cai Do gostosas garganhadas Faço do sábio um bobo Um ignorante E um perdido A esposa abandonada me conhece A criança faminta Também me conhece Eu estive com Noé Com Ben Haddad O rei da Síria Com Zinri Com muitos outros servos Do senhor no passado Mas afinal Quem eu sou? Como é meu nome? Os pais cujos filhos Arcam as suas cabeças Eles sabem que eu sou a única culpada Eu sou de todos conhecida Toda gente me adora Todos se alegro com a minha presença Onde nós encontramos na rua Na casa, no escritório, na fábrica E em qualquer outro lugar Nos dias de frio Sou procurada Nos dias de chuva Sou insubstituível A minha amizade A minha amizade é indispensável Sou companheira de todos os homens Em todos os tempos E em todos os climas Para todos Impresso a minha força O meu poder Principalmente aos homens Quando vão pedir aumento de ordenado Ou vão pedir uma filha Em casamento Quem sou? Já pensaram no meu nome? Eu dou coragem para o homem Para mostrar a força de suas virtudes Morrem mais homens dominados por mim Do que picados de cobras Eu faço a infelicidade De milhões de homens e de mulheres Degrado a prole E enfermo os lares Envergonho a família Mancho a sociedade Não acharam ainda meu nome? Ao caído na sargenta Ele bem me conhece O presidiário também Milhares e milhões Não podem passar Sem o meu calor Penso que já descobriram o meu nome Eu sou um mito Uma aberração Não acharam o meu nome? Eu sou o vosso rei Eu faço parte em todas as festas Em todas as reuniões Porque sem mim Não há alegria Nem felicidade Aqui entre nós Mesmo que faça Eu acompanho a todos Nos trabalhos Nos passeios Nas viagens Por terra Pelo mar Pelo ar Sou indispensável Nas festas e casamentos Nunca deixo de aparecer Estou junto Até na cova No dia do guardamento Do defunto Eu passo a noite Com todos Eu sou a primeira Quando a diversidade Bate na porta Do vosso lar A todos eu animo Eu consolo Com o meu poder Mágico Descobriram o meu nome? Eu sou o vosso rei Eu me chamo cachaça O vinte distante Seja alto Aguardente Pinga cachaça Vodka Whisky Para ti Qualquer roupagem Que lhe queiram vestir Cuidado Muito cuidado Cachaça É veneno Quem toma cachaça Para abrir o apetite Está abrindo a porta Com uma chave falsa Quem dá cachaça A seu filho É um criminoso Se você Ensina seu filho A beber Por brincadeira Um dia O verá atrás Das grades De uma prisão Não espere Que o juiz Ensine teu filho Ensine-o você Não maltrate Seus filhos Acusando Que lhe dão Muito trabalho Eles nunca Pediram Para virem ao mundo Sua obrigação É criá-los Educá-los Casá-los Que lhe avisaram Seus pais Por você Na Epístola aos Gálatas Capítulo 5 Verso 21 Está escrito Os fornicários Os idólatras E os beberrois Não herdarão O reino de Deus Qualquer pessoa Presa pela bebida É escrava do pecado Você que me ouve Busque a Jesus Entregue o teu coração Ele te libertará Adquira o exemplar Das sagradas escrituras E você encontrará O caminho da felicidade A Bíblia é a bússola Que nos leva Ao ponto celestial Quem se guiar por ela Vai de encontro Ao nosso Pai Que está no céu Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Muito bem queridos Agora 13 horas mais 53 minutinhos Você acabou de ouvir A segunda reflexão Com o nosso querido Saudoso pastor José Gomes Moreno Trazendo para nós Uma linda mensagem Da palavra de Deus No quadro As santas escrituras E agora estamos Novamente aqui No quadro Recordações Inesquecíveis Hoje nós vamos recordar O Dumuzilei O LP O pastor E o Vigário Que é um desafio improvisado Que eles gravaram Na época No ano de 1980 E que vamos recordar Nesse momento Para todos vocês Aqui no nosso quadro Recordações Inesquecíveis Vamos descer um pouquinho Mais a câmera Pronto Tirar a cadeira Aqui do meio Para vocês verem E recordarem Com muito prazer Essa belíssima canção Por título O pastor E o Vigário Meus queridos E amados irmãos Aí Ok Pronto Beleza Muito bem Agora sim Vamos recordar Essa belíssima canção O pastor E o Vigário Com Dumuzilei Nesse momento Aqui no quadro Recordações Inesquecíveis Este é o desafio Do pastor E o Vigário O pastor E o Vigário Vamos nos sentar Um pouco Não tenha pressa Porque vamos demorar Tenho comendo A minha Bíblia Que bolso E a sua Bíblia Seu Vigário Aonde está A minha Bíblia Está aqui Na minha pasta Pra começar É bem maior Do que a sua A minha Bíblia É fiel Não falta nada Vamos à frente Quero conhecer a sua Vamos abrir As nossas Bíblias Aos salmos O 115 Tem mensagem Pra você Ele nos paga Contra a idolatria O seu Vigário Você mesmo Pode ler Eu não vou ler Porque conheço As escrituras Não admito Quem me mande estudar Eu tenho mais de 12 anos De feitura O seu pastor Queira me considerar Em João 832 Está escrito Sobre a verdade Que você não conheceu O seu Vigário Deixa aprender Ao menos isto Examinando a saca Palavra de Deus Eu sou católica Pastólico Romano Profesantismo Para mim Não tem valor Eu acredito Em Jesus Nos navegantes E São Francisco Que assim Meu protetor O seu Vigário Lá na Bíblia Está escrito Só um Deus O qual devemos adorar O seu Vigário Pra que tanto O paganismo Idolatria Lá no céu Não vai entrar O seu pastor Eu tenho Na Virgem Maria E Santo Antônio Que não faz Palavra de Deus Eu creio em Deus E creio em tudo Desiste A minha igreja Liberá-la Sinta bem Em nossa igreja Professamos Jesus Cristo O seu Vigário Preste muita atenção Você que é Aprofundado Em o Romanismo E não conhece O autor Da salvação Jesus É com ele É desporto Está conosco Está primado Pela nossa salvação E lá do Senhor Preparamos Um repouso Para todo aquele Que alcançaram Seu perdão Não foi Antônio Que morreu Lá no cavalo Não foi Francisco Que nos trouxe A salvação Não é Benedito Perdoou Nossos pecados Não foi Maria Que nos deu Seu perdão E onde está Isso Conhece o dedo Evo de criança Por isso falo Sem ter medo De errar Fazemos Cristo É perfeita segurança Ao seu Vigário Cuidiente consertar Em João 3 de 16 Está escrito Esta mensagem Que eu vou lembrar você Agora preste atenção Meu caro amigo É o remédio Para você se converter Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que Deus Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que Ele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Pastor Sinceramente Eu não conhecia Esta mensagem ainda Eu estudei tudo Sobre a minha igreja Mas você Provou Que conhece Com mais segurança As fases Da escritura Sagrada Agora fui muito Bem esclarecido E a partir Desse momento Deixarei a minha batina E serei um crente Em Jesus Cristo Valeu a pena o desafio Improvisado Nesse momento Jesus Cristo Me salvou Com alegria Eu seguirei O pastorado Sem a batina Você vira O meu Senhor Muito bem Meus queridos E amados irmãos Tá então Vocês acabaram de ouvir O hino O pastor E o vigário Com o Du Musilei Aqui no nosso quadro Recordações Inesquecíveis Aqui no nosso programa Saudosa Lembrança Pra você que vai chegar Nesse momento Meu querido Minha querida Vai compartilhando Meu querido Minha querida Que agora nós vamos Para o nosso apoio Cultural E voltaremos já Com muito mais Pra vocês Não saiam daí Povo de Deus Que a gente volta Já já Ok irmão No exato No terceiro bloco Nós vamos te atender sim Viu Após a próxima reflexão Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Agora nós vamos para o nosso apoio cultural e voltaremos já com muito mais para vocês. Não saia daí povo de Deus que a gente volta já já. Então ajuste aqui. Pronto. Aí pronto. Um time com frango intenso, água sanitária, sabão e barra é perfeito para limpeza pesada. Já para limpeza delicada, chama o amaciante concentrado e o lava roupas líquido. Não importa o tipo de limpeza, pode comprar conosco. Produtos de limpeza de um lado melhor que há para o seu dia a dia. A Oi quer mudar sua relação com o celular e foi ouvir quem mais importa. Você. Jogo. Ilimitado. 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 Gente, é isso, né? É tudo ilimitado. É tudo mais simples. É só na Oi. Oi. Um time com frango intenso, água sanitária, sabão e barra é perfeito para limpeza pesada. Já para limpeza delicada, chama o amaciante concentrado e o lava roupas líquido. Não importa o tipo de limpeza. Oi. Lançamento CD Deus de Vitória, cantora Laís Moura, loucores, Deus de Vitória e Espírito Santo. Deixe a glória de Deus invadir seu ser. CD Deus de Vitória, cantora Laís Moura. Contatos e convites através do 014-9-832-2181. 014-9-9-832-2181. E acesse também do Facebook, Laís Moura. No Instagram, cantora Laís Moura. Compartilhando o povo de Deus, fique conosco até as 5 para as 3 da tarde. O Zé Fiel, há mais de 2 anos, liderando a audiência. Apresentação, cantora Baia Ninha de Jesus. Agradecemos as mais de 30 emissoras que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação. Rede FJR.com. Zé Ramalho Produções. Rádio e TV Atanta.com. Rádio Web Estúdio D. Web Rádio El Shaddai Sorocaba São Paulo. Marques Web Rádio IFM. Web Rádio Coisa Boa FM Salvador. Rádio Web Cantinho Verde Campinas São Paulo. Rádio Web Rocha Interna Fortaleza Cera. Rádio Web Sonhos. Rádio Web Esplendor. Rádio Web IFM Maranata. 88.1 Castro Paraná. Rádio Gospel Mix 95 FM. Rádio Super Gospel. Rio Negro Paraná. Rádio Monte das Oliveiras. Mogi das Cruzes São Paulo. Rádio Salvação Eterna. Rádio FA Produções Fortaleza Ceará. Rádio El Shaddai Fortaleza. Rádio IDFM 105,9. Rio de Janeiro. Rádio Faculdade do Reino Japão. E todas as rádios do Grupo Regi Gospel. Serra Talhada, Pernambuco. Agradecemos a todas as rádios e os locutores que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação. Muito obrigado a todos. Deus o abençoe. O inimigo já não fiz a mais nem eu. Muito bem queridos, estamos de volta aqui para o terceiro bloco Aqui do nosso programa Saudosa Lembrança E para você que vai chegando nesse momento, meu querido, minha querida Vai compartilhando, meu querido, minha querida Que ainda temos mais canções para a gente recordar No quadro Recordações Inesquecíveis Já vemos aqui o pedido do nosso querido Monelis Nato Santos Já colocamos aqui no ponto, já está aqui na agulha para ser tocado Já já que ele pediu a canção número 5 do lado A, canção por título O Amor Vamos te atender sim, meu querido Monelis Nato Santos Após a reflexão com Cid Moreira, nós iremos para o quadro Recordações Inesquecíveis, Povo de Deus Vamos compartilhando, Povo de Deus E vem conosco até 5 para as 3 da tarde Vamos agora para a reflexão com Cid Moreira Vinte e quatro de janeiro Provações O crisol prova a prata E o forno o ouro Mas aos corações prova o Senhor Eleninha descansou A voz da minha esposa anunciando A notícia estava cheia de pesar Eu conhecia bem a Eleninha Uma das últimas vezes que me acompanhara em público Foi no estádio Beira Rio, em Porto Alegre Onde cantou para mais de 40 mil pessoas Cantava com o coração e com a vida Mais do que com a voz Embora tivesse uma voz muito bonita Conversei pela primeira vez com ela Quando acabara de perder o esposo Um trágico acidente no mar A família reunida, feliz Passava um dia na praia Quando o esposo caiu de uma rocha Foi levado por uma onda E ninguém pôde fazer nada para salvá-lo Tinham três filhos lindos Eleninha depositou toda a sua confiança em Deus E entregou o desafio de seu pai e mãe Pouco tempo depois Foi surpreendida por outra notícia triste Os médicos lhe diagnosticaram Câncer Só quero ver os meus filhos crescerem Me disse um dia Atrás do palco Enquanto nos preparávamos Para apresentar a mensagem de Deus A uma multidão reunida No Palácio de Cristal Em Curitiba Três vezes esteve À beira da morte Nos longos anos em que lutou Heroicamente contra a diversidade Mãe extraordinária Mulher do Deus Aguerrida Destemida Nunca deixou que o desânimo Tomasse conta do seu coração Sempre tinha uma palavra de ânimo Para as pessoas Cantou em meio à dor física A última vez que me acompanhou A vi sentada Cansada Mas disposta a entrar no palco As últimas palavras que disse naquele dia Me emocionaram Foi na dor e nas provações Que o Senhor me fez crescer Hoje chegou ao fim Sua provação Descansou em Jesus Fechou os olhos Na bendita esperança De ver Jesus Voltando E de cantar um cante com ovo Esta é a mensagem de hoje O crisol Prova a prata E o forno O ouro Mas as provações da vida Chegam Para aperfeiçoar o caráter Ninguém que conheceu Elininha de perto Jamais ouviu Uma palavra de queixo Viveu agradecida A Deus Em meio à dor Lutou Esperou E dedicou a voz A cantar louvores a Jesus Até o último momento De sua vida Inspire-se No testemunho Dessa mulher E lembre-se O crisol Prova a prata E o forno O ouro Mas os corações Prova o Senhor A oi Muito bem queridos Tá então Você acabou de ouvir A terceira reflexão De hoje Nosso quadro As Santas Escrituras Com nosso querido Cid Moreira Povo de Deus Aqui do nosso programa Saudosa Lembrança Agora 14 horas Mais 10 minutinhos Vamos nesse momento Atender o nosso Querido Cadeira cativa Da nossa programação Da FA Produções Nosso querido Irmão Deus Nato Santos Vamos nesse momento Atender com o louvor Que ele solicitou Para nós Que é o louvor Por título O Amor Com o Grupo Novas de Paz Vamos Nesse momento Deixa eu Descer um pouquinho Mais a câmera Para vocês verem Deixa eu Mais pra cá Pronto Então Muito bem Vamos nesse momento Atender o nosso Cadeira cativa Na nossa programação Da FA Produções O André Luiz Nato Santos Vai dar Jureme Calcaia Com o louvor Por título O Amor Vamos nesse momento Atender o nosso Cadeira cativa Na nossa programação Da FA Produções O André Luiz Nato Santos Com o louvor O Amor Vamos de louvor E voltarem já Com muito mais Para vocês Vamos de louvor E voltarem já Já E voltarem já E voltarem já E voltarem já Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Se não tiver amor, jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. Muito bem, tá aí então, meus queridos e amados irmãos Nós acabamos de atender ao nosso cadeira cativa Da nossa programação da FA Produções Nosso querido irmão Neu de Zato Santos Com o louvor por título O Amor Com o grupo Novas de Paz Do LP Essência Aqui a nossa programação da FA Produções No quadro Recordações Inesquecíveis, povo de Deus Pra vocês que vão chegando nesse momento Vamos compartilhando E vem conosco até as 5 para as 3 da tarde, povo de Deus Vem conosco até as 5 para as 3 da tarde Que nós acabamos de atender ao nosso querido cadeira cativa Da nossa programação da FA Produções Muito bem, muito bem Bem Agora sim, mas muito bem Agora nós vamos para o nosso apoio cultural E voltaremos já com muito mais pra vocês Enquanto isso, vamos chegando, povo de Deus Vamos chegando, vamos compartilhando E vem conosco até as 5 para as 3 da tarde Vamos agora com o nosso apoio cultural E voltaremos já com muito mais pra vocês E voltaremos já com muito mais pra vocês E voltaremos já com muito mais pra vocês Você sabe quem eu sou? Você está ouvindo FA Produções Direto de Fortaleza, capital do Ceará FA Produções Apresentação e direção Quem sou uma roupa em seu jardim Programa Deus é Fiel Há mais de 2 anos liderando a audiência Apresentação Cantora Baia Ninha de Jesus Agradecemos as mais de 30 emissoras Que tocam nossas músicas E retransmite a nossa programação Rede fjr.com Zé Ramalho Produções Rádio e TV Atranta.com Rádio Web Estúdio D Web Rádio El Shaddai Sorocaba São Paulo Marques Web Rádio IFM Web Rádio Coisa Boa FM Salvador Rádio Web Cantinho Verde Campinas São Paulo Rádio Web Rocha Interna Fortaleza Ceará Rádio Web Sonhos Rádio Web Esplendor Rádio Web IFM Maranata 88.1 Castro Paraná Rádio Gospel Mix 95 FM Rádio Super Gospel Rio Negro Paraná Rádio Monte das Oliveiras Mogi das Cruzes São Paulo Rádio Salvação Eterna Rádio FA Produções Fortaleza Ceará Rádio El Shaddai Fortaleza Rádio IDFM 105,9 Rio de Janeiro Rádio Faculdade do Reino Japão E todas as rádios do Grupo Regi Góspio Serra Talhada Pernambuco Agradecemos a todas as rádios e os locutores que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação Muito obrigado a todos Deus te abençoe Amigo já não pisa mais em mim Aproveite as melhores condições de mercado Faça agora seu consórcio em TACOM Com o irmão Vicente Marcolino 8800 2741 Planos em até 180 meses Para imóveis Adquira também seu carro ou sua moto Lance facilitado e lance fixo Ligue agora e fale com o irmão Vicente Marcolino 8800 2741 Faça seu consórcio hoje É mais barato Utilize também seu FGTS Saiba mais com o irmão Vicente Marcolino Pelo fone 8800 2741 Opa Pai do Senhor Olha aí como é que tá ficando aí as nossas idrines Mas veja a hora da gente tá com ele pronta Esperando vocês aí pra conhecerem pessoalmente Muitas coisas, muitas coisas antigas Cada um com sua história Esses em fachila Esses são antigos, viu? Vocês não tem ideia Do ano dessa jarra aqui E de qual local ela era E esse tijolo aqui Grandão aqui O nosso Vocês não tem ideia E essa moringa aqui Essa quartilha Desejo Muita coisa Pra vocês Poder serem Quando o museu tiver Aberto Estiver pronto Pra receber você E esses instrumentos aqui A quem pertenceram Muita história Muita história E esse pedinho aqui Você tem ideia Da história desse pedinho? Pois é Pois é Aguardem aí Olha só aí Um monte de pedireiros que a gente tem História belíssima Belíssima Lindas histórias Lindas histórias Que vocês verão E Acompanharão de perto Quando o nosso museu estiver Aberto pra vocês Ok? Museu do Protestantismo do Ceará Historiador Carlos Castro Fortaleza Ceará E um convite aí Para vocês Conhecerem o museu Online Através Da nossa página Do YouTube Do YouTube É só colocar na busca NPC Museu do Protestantismo do Ceará É isso aqui Coloca aí E é o bastante Vocês vão Olha O YouTube O protesto artístico do Ceará Aí vocês vão Exatamente Conhecer um pouco Da nossa história É isso aí Que eu quero agradecer Muito bem queridos Estamos de volta Para o nosso quarto bloco Aqui Do nosso programa Saudosa Lembrança E para você Que vai chegar nesse momento Meu querido Minha querida Vai compartilhando Meu querido Minha querida E vem conosco Até as 5 Para as 3 da tarde E agora chegou o momento De parabenizar Os aniversariados do dia É para você Meu querido Para você Minha querida Que está completando Mais um ano de vida Os aniversariados de hoje Que estão comemorando O ano Hoje Dia 24 de janeiro Não é? De 2022 É o nosso querido Pastor Josias Ribeiro Lá do Rio de Janeiro Meus parabéns Meu pastor Josias Que Deus continue Te abençoando Grandemente E tremendamente A sua vida Em nome de Jesus E para a meditação Sua Eu deixo o Salmo 116 Apenas os versículos 12 Até o versículo 13 Vamos ouvir a mensagem De aniversário Louvor de parabéns E em seguida Voltaremos com o quadro Louvores inesquecíveis Ou melhor Recorações inesquecíveis Feliz povo de Deus Vamos ouvir a mensagem De aniversário Louvor de parabéns Voltaremos já A oi que é roda Hoje eu tenho muito para dizer Por isso Não vou fazer rodeios Quero logo te dar os parabéns Feliz aniversário Você é uma das melhores pessoas Que eu conheço E eu te conheço Há muito tempo Assim como conheço Outras pessoas Mas não é de hoje Que venha observando Que você tem se revelado Em seu fã admirável Você é uma pessoa sincera Inteligente Bombada E tem sempre Uma atenção especial Com os amigos A sua volta Perceba a admiração Que todos têm por você Mas também Com tantas qualidades Que não ficaria impressionada Fico realmente orgulhoso Por ter você Fazendo parte da minha vida E sinceramente Espero ser seu amigo Por toda a minha vida Pois é Alguém um dia Diz que a amizade É um presente Cujo valor Só pode ser calculado Por um coração Então Não há nada Que possa pagar O valor Da nossa amizade Obrigado Por tudo Que você representa Para mim Feliz aniversário Diz que o amor Música Aceite meus parabéns, nesta data querida. Música 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 Parabéns aos aniversariantes do dia que Deus continua os abençoando grandemente e tremendamente a vida de cada um de vocês, meus queridos aniversariantes do dia. E para a meditação dos aniversariantes do dia, eu deixo como sempre o Salmo 116, apenas os versículos 12 até o versículo 13. Por meio desta canção, quero te contratuar. Música 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 Muito bem queridos, agora 14 horas mais 29 minutinhos que agora vai virar para 14 e 30 em ponto aproximadamente, né? Estamos nesse momento, novamente aqui no quadro Recordações Inesquecíveis. E hoje no quadro Recordações Inesquecíveis, nós vamos recordar mais um cantor que deixou saudade para o público evangélico, que é o nosso querido cantor e produtor musical da gravadora Estrela de Belém. Essa daqui na qual os irmãos estão observando nesse momento, para todos vocês, não é? Deixa eu parar aqui, né? Pronto, ok. E hoje o cantor Oswaldo Nascimento vai interpretar para nós a canção por título Manda Fogo. Vamos nesse momento, meus queridos e amados irmãos, recordar esta belíssima canção para o nosso relevo espiritual por título Manda Fogo. Com Oswaldo Nascimento, com Oswaldo Nascimento, cantando para nós aqui no nosso quadro Recordações Inesquecíveis. Vamos descer um pouquinho aqui, deixa eu tirar aqui as notificações, que é muita notificação chegando aqui. Muito bem, pronto aí. Agora sim, vamos recordar com o nosso querido, saudoso Oswaldo Nascimento, a canção por título Manda Fogo. Aqui, nosso quadro Recordações Inesquecíveis. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. Não te deixe, não te largo, sem a bênção receber. Sei que este lugar é santo, e é que vos quero poder. Quero ver como o carinho, hoje em volta do altar. Quero ver o povo santo, Senhor te glorificar. Manda Fogo, seu poder está aqui. Manda Fogo, manda Fogo, quero ver o fogo cair. Manda Fogo, seu poder está aqui. Quero ver o fogo caído e o pecado em Deus morrer. Manda Fogo, seu poder está aqui. Compartilhe o povo de Deus. Vem chegando e compartilhando até às 5 para as 3 da tarde. Vou compartilhando o povo de Deus. Manda Fogo, seu poder está aqui. 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 Ok, tá aí então, meus queridos e amados irmãos Vocês acabaram de ouvir este lindo louvor Manda fogo na voz do nosso querido Oswaldo Nascimento Povo de Deus, aqui no nosso quadro Recordações inesquecíveis aqui no nosso programa Saudosa Lembrança Pra você que vai chegar nesse momento, meu querido, minha querida Vai compartilhando, meu querido, minha querida E vem conosco até as 5 para as 3 da tarde, povo de Deus Vamos, voltando aqui Essa câmera normal Pronto, tá bom Muito bem, pra você que vai chegar nesse momento Vai compartilhando, meu querido, minha querida E vem conosco até as 5 para as 3 da tarde Pra você que vai chegar nesse momento Compartilhe, povo de Deus Compartilhe E vem conosco até as 5 para as 3 da tarde Aqui no nosso programa Saudosa Lembrança, povo de Deus Vamos agora para mais um apoio cultural E voltaremos já com muito mais pra vocês Não saia daí, povo de Deus Que a gente volta já já Vão compartilhando, povo de Deus Vão compartilhando e vem conosco até as 5 para as 3 da tarde, povo de Deus Vamos agora para o nosso apoio cultural E voltaremos já com muito mais pra vocês, povo de Deus Para o nosso apoio cultural E voltaremos já com muito mais pra vocês Vamos ajustar aqui Pronto E aí, nosso querido irmão Cristo Já tá ligadinho conosco Boa tarde, meu amigo Rapaz de Cristo Deus constantemente abençando grandemente Meu querido irmão Cristo Sempre ligadinho e atento aqui A nossa programação da FA Produções Vamos dar uma ajustada aqui Pronto Aí Tá bom Pronto Na web brasileira Chama um alacenante concentrado e um lava-roupas líquido Não importa o tipo de limpeza Pode contar conosco Produtos de limpeza João Melhor que há para o seu dia a dia A Oi quer mudar sua relação com o celular E foi ouvir quem mais importa Você Jogo ilimitado 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 Gente, é isso, né? É tudo ilimitado É tudo mais simples É só na Oi Oi Um time com branco intenso Água sanitária e sabão em barna É perfeito para limpeza pesada Já para limpeza delicada Chama um alacenante concentrado e um lava-roupas líquido Não importa o tipo de limpeza Pode contar conosco Produtos de limpeza João Melhor que há para o seu dia a dia Muito bem, queridos Estamos de volta aqui para o quinto bloco Aqui do nosso programa Saudosa Lembrança E para você que vai chegando nesse momento Meu querido, minha querida Vem compartilhando, meu querido, minha querida E vem conosco até as 5 para as 3 da tarde Pobre de Deus E temos mais canções Para a gente recordar Aqui no nosso programa Saudosa Lembrança E para você que vai chegando nesse momento Meu querido, minha querida Compartilhe, povo de Deus Compartilhe e vem conosco Até as 5 para as 3 da tarde Pobre de Deus Agora 14 horas mais 38 minutinhos Que agora nesse momento Já vai virar nesse momento para 14 e 39 Vamos agora ouvir mais uma reflexão Para o nosso iner espiritual Desta feita que vai trazer a reflexão de hoje Você é importante para mim É o nosso querido amigo e cantor Jamil Batista Vamos ouvir a reflexão com o nosso querido Cantor Jamil Batista E voltaremos já com muito mais para vocês Não saiam daí, povo de Deus Que a gente volta, que a gente volta já já Inocência Você é muito importante para mim Você é muito importante para mim Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, ama Você sorri, mas nunca me chama Você se entristece, mas depois se acalma Mas nunca me agradece Você caminha, sobe, desce escadas Mas nunca se preocupa comigo Você tem tudo e não me dá nada Você sente amor, ódio, sente tudo Menos a minha presença Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim Você estuda e não me entende Ganha e não me ajuda Canta e não me alegra Você é tão inteligente e não sabe nada de mim Você reclama tanto dos meus dados Mas não valoriza o que eu faço por você Se você está triste, me culpa por isso Mas se está alegre, não me deixa participar de sua felicidade Você conhece tanta gente importante Mas não conhece a mim, que eu considera tão importante Você faz o que os outros ordenam Mas não faz o que eu lhe peço com humildade Se você não subiu na vida Descarrega sobre mim toda a sua ira Mas se é importante Pisa nos menos favorecidos Você quebra tantos galhos Mas não tira um espinho da minha testa Você entende todas as transações do mundo Mas não entende a minha mensagem Você reclama tanto da vida Mas não sabe que a minha é triste por sua causa Você baixa os olhos quando o superior lhe fala Mas não levanta esses mesmos olhos quando eu lhe falo do meu amor Você enfrenta muitos obstáculos na vida É forte, mas que pena Embora não admita, sei que você tem medo de mim Você defende o seu time, seu ator Mas não me defende no meio dos seus amigos Você corre com o seu cabo, mas nunca corre para os meus braços Você não sente vergonha ao se despir perante alguém Mas sente vergonha ao piar a sua máscara diante de mim Você costuma às vezes falar do que fiz Mas nunca me deu a oportunidade de falar o que você fez Você é um corpo no mundo E eu sou um mundo em seu corpo Eu sou alguém que todos os dias bate a sua porta e pergunta Um lugar para mim em sua casa, na sua vida, no seu coração Eu estou presente nessas frases que você está a ouvir Eu sou Jesus Cristo Quero simplesmente que você me aceite como amigo E me confesse como Salvador e Senhor Porque você é muito importante para mim Muito bem queridos, agora 14 horas mais 43 minutinhos Você acabou de ouvir a reflexão Você é importante para mim Na voz do meu amigo Jamil Batista Aqui no nosso quadro As Santas Escrituras Aqui no nosso programa Saudosa Lembrança Agora estamos nesse momento no quadro Recordações Inesquecíveis Agora faltam 16 minutinhos para as 10 para as 3 da tarde As horas passam rápido Mas Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? Vamos nesse momento, meus queridos e amados irmãos Ouvir mais uma canção Que dessa feita que vai cantar para nós no quadro Recordações Inesquecíveis É o nosso querido cantor Carlos Alberto Esse daqui, conforme os irmãos estão vendo aqui Do LP Meu Galardão Vol. 3 Série especial Pelas gravações Nova Aliança E o nosso querido cantor Carlos Alberto vai cantar para o nosso enleve espiritual No quadro Recordações Inesquecíveis A canção por título Cavaleiros do Apocalipse Essa os irmãos conhecem muito bem Na voz do nosso querido cantor Carlos Alberto Vamos nesse momento, meus queridos e amados irmãos Recordar esta belíssima canção para o nosso enleve espiritual Por título Cavaleiros do Apocalipse Vamos recordar esta belíssima canção para o nosso enleve espiritual Para vocês que vão chegando nesse momento Vamos compartilhando E vem conosco até 5 para as 3 da tarde Estamos já quase nos minutos finais do nosso programa de hoje Mas que você continue conosco, meu querido e minha querida Que temos mais de Deus para a minha vida e para a sua vida Em nome de Jesus Agora 14 horas mais 45 minutinhos Vamos nesse momento Não corra não, povo de Jesus Não corra não Que ainda temos mais de Deus para a minha vida e para a sua vida Nesta tarde Vamos recordar para o nosso enleve espiritual A canção por título Cavaleiros do Apocalipse Com o nosso querido cantor Carlos Alberto Еще um Vamos de novo. 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 nosso pastor. antónio fim. Vamos de novo E voltaremos já com muito mais pra vocês E voltaremos já com muito mais pra vocês E a moral E voltaremos já com muito mais pra vocês 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 Aqui na FA Produções Fiquem todos com Deus Um ótimo e abençoado início de semana Na companhia do Senhor Jesus E até segunda-feira se Deus quiser É povo de Deus Muito obrigado a você meu querido, a você minha querida que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Saudosa Lembrança Deus abençoa a sua vida grandemente e tremendamente E até a próxima segunda-feira se Deus quiser povo de Deus E mais um programa Saudosa Lembrança às 13h15 da tarde Conto com a sua companhia e com a sua audiência E você interagindo conosco e ficando conosco até as 13h15 da tarde E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto